Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Ake e galera bem-vindo de volta a Victoria 3 aqui no canal do Ake Mais um prazer ter vocês comigo e galera, olha só Agora funciona, ó, quer ver? Quer ver? Quer ver? Pum! Qualquer membro do canal que digitar a hashtag corre gritando, então se você é membro do canal Pra apenas 2 reais você já consegue virar membro do canal E você é o primeiro membro do canal que digitar aqui hashtag corre gritando nos comentários Você vai ganhar um jogo, que jogo é esse? É um jogo de uma lista de mais de 150 jogos que eu tenho A lista tá aqui na descrição, tá? Se você clicar, se você tem acesso a essa lista, se você acha que você põe o primeiro Escolhe o seu jogo, fala comigo no Discord que eu vou passar a sua aqui, tá bom? Então, membro do canal, hashtag corre gritando, é a sua vez Beleza galera, vamos continuar nossa campanha aqui, né? Mas pra gente continuar, o que a gente precisa fazer? A gente precisa deixar o like no vídeo, deixar nos comentários aí pedindo por mais episódios Não esqueça de se inscrever no canal, se você é novo no canal e é isso, né? O que eu disse pra vocês galera? Nós vamos declarar guerra em Sião aqui pra pegar a capital, Bangkok Aqui, certo? Eu vou esperar um pouquinho com tudo Eu vou esperar as armas aqui, as fábricas de armas e munição ficar um pouco mais prontas Inclusive, nós estamos ali justamente aumentando nossa quantidade de aço Que nós estamos fazendo de ferro, perdão E a gente está devendo um pouquinho de ferro ainda, mas está tudo bem, eu acho Estou fazendo uma bela grana, eu realmente gosto dessa grana aqui que a gente está fazendo 40k, uau Como que está vindo do coletivo? Não é muito do coletivo na real A gente teve um pico ali de quase 50k do coletivo Mas realmente isso aqui é a taxação que está vindo, né? Então a gente está vindo a maior parte do dinheiro Deixa eu ver galera Obviamente receita nacional, impostos redimentos Captação, sobre consumo, 74k Uau, o serviço está dando quase 40k Uau, uau, uau Tarifas, a gente está ganhando muita grana de tarifa 32k de tarifa Então muita grana realmente está vindo da tarifa aqui galera Legal, perfeito, ok Muito bom saber, né? E agora, talvez fazer acordo comercial não é tão interessante Por exemplo, a própria China aqui adoraria fazer um acordo comercial comigo, está vendo? A gente poderia fazer Não é tão ruim, tá? Ainda mais porque evitarei com que a China se envolvesse em guerras aqui Se a gente estivesse guerreando Hum... tem isso Provavelmente eu vou perder uma grana Porque eu acho que eu importo muita coisa da China E eu também vendo muita coisa para a China Vou até dar uma olhada aqui por cima Olha só Por exemplo, isso aqui é uma rota que dá muita grana para a gente, está vendo? Ai, não sei, mas... Acho que não vale a pena não Porque a gente vai deixar muita grana na mesa, certo? Deixa isso para lá, né? Bom, vamos... Como é que está aqui? Produção, construção, ainda faltam alguns dias, né? Então deixa rodando aí Tinha mais algumas semanas Tinha faltando mais ou menos umas 15 semanas Ah, 15 semanas aqui nessa indústria de armas A gente já consegue fazer alguma coisa Galera, está migrando aqui para o Mato Grosso O que é ótimo E está tudo bem Deixa a galera migrar, né? Enquanto está tranquilo Como é que a gente está em ranking mundial? Bem à frente da Áustria Bem atrás da Grã-Bretanha por enquanto, né? Tranquilo, a gente está em 1873 Um pouquinho de avançado Mais avançado que eu gostaria aqui no jogo Mas eu considero que a gente está indo bem, galera Galera, depois da última atualização do jogo Eu acho que a performance do jogo tem melhorado bem, tá? Uh, PDV de 15 Uau, isso é insano Uau PDV de 15 é muito bom, galera Muito bom Pera aí, a gente já está com mais, né? Ok Então vamos clicar com o botão direito aqui agora E vamos conquistar o estado Ah... Como é que a gente está de navios? Deixa eu olhar uma parada Em teoria, nós deveríamos ter mais navios, né? Por que que não tem? Tem 36 Vem pra você Você é nível 1 Esse cara aqui que é nível 2 Tá A maior parte realmente está aqui A outra parte está aqui Eu poderia demitir esse cara, né? E ficar com uma frota só Será? Esse cara aqui é odiado Pior que ele é um bom comandante, se eu não me engano, né? Adoração Não adianta muito 10% menos de ataque Aflição é me me E dano da moral e prestígio Ah, esse cara é ruim, na real Poderia demitir ele Da força armada A força armada vai ficar brava Deixa eu dar uma olhada aqui Ah... Eles não estão exatamente Insanamente felizes, né? Tá aqui com 15% de ataque e tal Se eu aumentar o salário deles Eu vou ganhar exatamente 2 de aprovação Que é o que eu preciso Aumentar o salário desses caras rapidinho E vamos fazer aqui Conquistar estado Luan pra Bang vai se juntar Luan pra Bang é você, não é? Ou é você? É você, ok? Esse cara aqui Luan pra Bang O que você tem de construção aqui de interessante? Nada de muito maravilhoso Ele não tem nenhum grande recurso aqui Muitas pessoas tem aqui 1.6... 500 caras de pessoas Pode pegar simplesmente uma graninha ali, né? Vamos aqui, galera Conquistar estado É isso, né? Essa galera aqui vai se envolver Essa galera aqui poderia se envolver A Grã-Bretanha é gentil Gentil Não acho que essa galera vai se envolver Tá? Talvez esses países menores aqui Mas até aí tudo bem Talvez Jor se envolva, né? A gente tem uma possibilidade grande de Jor se envolver Obrigado é isso Confirma isso aqui Deixa isso aí rolar Vamos adicionar aqui um reparo de guerra Véio do céu O King já se envolveu automático? Tá O King realmente já se envolveu automático O que você vê é que eu vou ter que mobilizar a galera Tal Vai ser pesado, né? Barra pesada Vai ser barra pesada Tá Vou adicionar aqui um reparo de guerra de King Talvez isso aqui não fique tão bom assim Quanto eu gostaria Eu já poderia pegar alguma coisa aqui de King também, né? Por exemplo, aqui tem muita ceda, plantação e tal O problema seria anexar esse lugar Só isso aqui tem 7,51 de PIB e 15,1 bilhões de população, né? Praticamente a minha população Só nesse estado aqui Outro estado que é bem interessante É esse estado aqui do meio, salvo engano Porque ele tem muita mina de carvão e tal Mas ele tem aqui plantação de ópia infinita Só que pra pegar ele eu teria que pegar alguma outra coisa aqui, né? Por exemplo, esse cara aqui, talvez Aqui tem 3,95 milhões e tal Não, melhor aqui, né? Deixa eu ver se a gente tem algum bônus aqui Aqui tem 20 infraestrutura 15 infraestrutura 15 infraestrutura É, esse lugar aqui é muito bom Tinta, chá, fumo e gado É, esse lugar aqui é interessantíssimo pra gente pegar Não sei se é possível, tá? Isso aqui é cantão Mas é possível Mas, mas seria interessante Se eu fosse Deixa eu até ver Conquistar estado Aqui em cantão Velho, por que que esse cara entrou, né? Porque eu não tenho Não tenho interesse aqui Deixa eu declarar um interesse ali, galera Vamos tirar interesse dessa região E vamos colocar nessa região Pra gente aparecer alguma coisa A gente já colocou o reparo de guerra, né? Tá ótimo Vou dar uma segurada nas manobras, por enquanto Quem tá aqui desse lado? Chiang Mai Chiang Mai Chiang Mai Chiang Mai E King, né? A King é um problema King é um problema King é um problema Ele tá presunçoso Sabe que ali o negócio vai ser ruim, né? Materiais industrial Que isso? Estabilidade sem importação de aço Diário no país Ou a gente vai fazer Vamos achar uma fonte Vamos importar um pouquinho de aço Cara, é só o aço Que os caras querem que importem A gente importa, velho Importa um aço aqui Importa da pelução Não vai fazer diferença nenhuma pra gente A gente deixa a galera feliz Tá, então Esse lugar aqui A gente tem que defender Vamos pegar nosso Belo cara de defesa Que é você Você vem a defender Essa zona aqui Certo? E isso significa Com certeza Ter que mobilizar a galera Já vamos começar a fazer isso Com certeza A gente vai ter que mobilizar a galera Não tem o que fazer Ativa conscritos Rio Bahia Pernambuco São Paulo Rio Grande do Sul Ativa a galera aí Já começa a mobilizar Mais uma guerrinha contra esses caras, né? E a gente tá usando O melhor possível aqui Pro exército Espero que esteja Espero que eu não tenha que trocar nada No geral tá Desses caras aqui A gente já não tem certeza Da conscrição Deixa eu ver quem tá diferente Tá A galera de Lourenço E de Madagascar Tá diferente Mas tudo bem, né? Só duas galerinhas ali Que tá diferente Isso tá tranquilo Eu acho Tá de boa Tá de boa Força naval Acho que é Força naval É mais forte Por que isso aqui Não tá com vagões de madeira Em todo lugar Perder muita infraestrutura Talvez por isso Poderia vir com Um administrado por governo Não, né? Deixa eu ter uma propriedade privada Deixa eu ter Essa situação Tá tranquilo Ok Motivo de guerra Quem entrou aqui comigo? Quem é você? Isso é o Peru Ok Você quer reparo de guerra de mim Basicamente isso, né? Tem uma galera aqui Pra mobilizar Tá vendo? Essa galera aqui O que que eu vou fazer? Eu vou colocar o Silviano aqui E você vai avançar front aqui Beleza? Beleza O problema é que ainda tem Alguns frontes abertos aqui Uh Vários frontes abertos aqui, galera Uh, é complicado Tá E o PR Vou mobilizar ele E avançar em outro front aqui também Qual front? Uma vez aqui Beleza Tudo bem Pelo menos eles já estão mobilizados Eu não vou precisar fazer uma invasão naval Nem nada do tipo Acho que isso dá uma ajuda, né? Só que eu vou ter que mobilizar muita gente aqui Pra gente tancar essa guerra, né? Vai precisar de muito equipamento aqui também, né? Ok Ok Ahm Você Velho, eu falei que eu ia Tirar um 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 cara Mas não era Era você O outro cara que morreu What the hell, velho What the hell Agora isso é a questão Quero promover você Ou quero contratar um novo Deixa eu até ver Quanto da frota A gente tem parado aqui Se eu for na barinha e for refrutar Eu tenho 13 navios parados Acho que eu prefiro colocar tudo junto Acho que é melhor Tá? Vamos promover esse cara Beleza E você vai atacar com boios Aqui Tem que ser aqui mesmo Ah, é uma pena que King esteja aí no meio Brutalidade policial Isso é ruim Forças armadas ou forças acessivas Dua de aprovação e tal Ou vai acontecer isso aqui Que a gente vai diminuir Em uma aplicação da lei Não vou não, cara Não vou não Sorry Tá bom Revolta e tudo mais Mas não vou Não vou diminuir Não vale a pena Confusão burocrática Aqui tá rolando Mais 20% da hora De promovidação É menos 10% de chance 10% de chance É uma porcaria, hein Com isso aqui Ah, velho Tanto faz Pelo visto aquela lei Aqui não vai Não vai ser promulgada Não dessa vez Tá, então o cara tá aqui Tranquilo, né Oi Oi Será que eu tenho que Colocar uma galera a mais Aqui, galera Tô preocupado Não sei se meu exército Vai chegar aqui com o tempo Tá Ah, vamos lá Então Deixa eu só pensar aqui Diplomaticamente falando A gente tá com 37 de infâmia O que não é tanto Se eu não me engano A gente consegue persuadir O Reino Unido Aqui, por exemplo Pra vincar a gente O que o Reino Unido gostaria? Ele gostaria que a gente oferecesse Uma obrigação pra eles Queremos oferecer uma obrigação pra eles? Eu acho que a resposta é não Tá? Eu acho que a resposta é não Eu acho que a resposta é não Vamos Deixa eu olhar uma coisa Seu exército Plantaria regular Acho que a gente tanca o exército chinês Acho Acho que a gente tanca Tá? Acho que a gente tanca Não quero oferecer nada Só que Eu não quero ficar com essa guerra só por isso Né? A gente tem 90 jogadas diplomáticas aqui Reparação de guerra Dá pra pegar com mais quem? Com Sião, etc Acho que Sião não vai ter muita grana Então nem adianta Mas agora Daria, por exemplo Pra gente fantochar Sião Por 34 de infâmia É muita coisa, né? 34 de infâmia é muita coisa E eu nem acho que vale tanto a pena Ah! Tem uma ideia, galera Dá pra gente Tomar portos Tomar portos é interessantíssimo Interessantíssimo 9 pontos de infâmia Isso vale a pena Vamos tomar um porto ali em Suzou Talvez aqui Pera O arca não sabe clicar Tomar porto Eu queria saber Qual lugar que é Porque esse lugar aqui Eu quero pegar pra mim Esse lugar aqui é Cantão Tá bom Não pode ser em Cantão Esse pequim ali em cima Chauzão Tá aqui Chauzão É você, né? Tá bom Então a gente vai pegar Esse porto aqui E além do mais Eu gostaria também De conquistar um estado Talvez esteja sendo Meio grid aqui Tá? Talvez meio grid Mas eu quero conquistar Esse estado aqui O estado de Cantão Tá certo? Ou a gente continua conquistando Sião E pega, por exemplo Esse estado aqui Deixa eu olhar uma coisa, galera Esse estado aqui, por exemplo Ele tem 1.21 milhões de PIB E tem 1.30 milhões de população Vamos aqui mesmo, né? Vamos pegar Cantão e whatever Acho que Cantão Acho que Cantão tá ok A gente tenta fazer uma invasão naval aqui Depois, alguma coisa assim Vamos colocar como Cantão Aqui, adicionar o objetivo de guerra Conquistar estado Cara, isso aqui é meio grid Mas tudo bem Cadê? Gostaria de conquistar aqui Oh, fuck Isso aqui deveria funcionar Adjetivo de guerra Cadê? O que está estado? Deixa eu achar aqui, galera Pronto Cantão por 22 de infâmia Mas se infâmia pra um caramba A galera vai me odiar Mas vamos fazer isso aqui Porque, né? É Basicamente agora a galera me odeia Mas ok Iris ou iris Meu Deus Muita, muita, muita Talqueira Postura ainda tá ok E a França meio que Tá meio emburrada também Então a gente melhora a relação com ela Ok Beleza, né? Beleza É isso É isso Essa é a guerra que a gente tem O que lhe dar agora? Panorama Tranquilo Tranquilo A gente vai pegar uma grana Se a gente conseguir pegar esse War Repartions aí Da Da China A coisa vai ser linda Aqui ele tem exército Tá vendo, galera? Tá vendo aqui, ó Ele tem exército aqui Tem que tomar cuidado com isso Com esses avanços aqui O exército deveria chegar, né? Em algum momento Nove dias pra chegar Esse cara aqui já chegou Esse cara aqui, oito dias Tem... Eu preciso... Eu consigo, na verdade Mobilizar mais um general Deixa eu ver Tem um QG do Brasil Com três unidades lá Hum... Não, não, não Aqui em Zanji, na verdade Tem três unidades Eu vou... Eu vou... Eu vou recrutar esses caras Vamos recrutar esses caras aqui Vou colocar um exército aqui Timidez é ruim Mas tudo bem Comando aberto Ataque em terreno plano É interessante Especialência em ataque Muito bom Limite comando 10% Esse cara aqui é bom, tá? Esse cara aqui é bem interessante Assaltante Cautela é meio meh Mas tudo bem Esse cara aqui é muito bom em defesa E ataque What the hell? Defesa e ataque, velho? Defesa e ataque No mesmo cara? Uau Eu vou ter esse cara aqui, então Recrutamos ele E automaticamente Nós queremos mobilizar ele Para... Hum... Talvez avançar aqui Nesse front Vou esperar ele vir pra cá Quantos dias? 60 dias, tá bom Bastante tempo, né? Enquanto isso Nós estamos tentando manter aqui O valor, né? Das nossas mercadorias militares Aqui embaixo Como é que nós fizemos A nossa... Nossa parte ali Construindo Mais indústrias de armas Indústrias de munição, né? Estamos fazendo Beleza, aconteceu Legal Então, tudo bem A guerra aparentemente Vai estourar de fato O cara tá presunçoso Não é uma guerra fácil De fazer aqui, né? Vamos ver se a gente consegue Lidar com essa galera aqui Eu sinceramente acho Que Sion vai cair Até rápido Deixa eu só ter certeza Quem tá aqui Xion Mai Xion Passac Xion Passac Tá aqui Xion Mai Tá ali em cima Ter esse lugar aqui Que não tem ninguém Aqui, tá nesse fronte Tá vendo? Na verdade pode ser Um problema raço também Aqui os caras Já tão avançando Bem complicado Deixa eu ver Como é que é esse exército Eu queria muito Bom exército deles aqui Muito Como é que tá O nível de exército Deles aqui, né? Tudo bem A gente tá mobilizando ainda Tem isso também Aqui começou uma batalha São chineses Contra brasileiros Os brasileiros estão vencendo Isso é uma batalha De ataque da China De alguma forma Eles estão atacando Aqui, avançando Aqui, tá vendo? Aqui tem 100 caras desse lado Tem 46 Enquanto a gente Tá tentando avançar aqui Mas meu avanço Não foi dos melhores Nossa, eu preciso De uma manobra Um pouquinho melhor, né? Deixa eu ver o negócio A gente tá fazendo De baixa sofrida Véi do céu Não faz isso não Faz isso não A gente perdeu Essa batalha aqui Como? Perdeu mesmo, velho Uau Tudo bem Eles não conseguiram avançar também O que é bom Mas nós também Não conseguimos avançar O que é ruim Aqui a gente tá segurando Aqui em cima Como é que tá? É Isso aqui é um problema Ele tá fechando aqui Ele tá fechando justamente O nosso avanço Aqui Vamos ver como é que tá Isso aqui Começou a batalha Aqui a gente tá conseguindo Avançar com certa facilidade É o nosso general fodão lá Aqui como é que tá? Aqui a gente não tá conseguindo segurar Tá vendo? Isso aqui é ruim Os chineses ali vão ser complicado segurar Mas tudo bem Vamos lá Tem algum front aqui Que não tem ninguém? É isso? Esse front aqui Não tem ninguém É ruim que corta suplemento A gente tem que ficar de olho nisso Não, mas eu não estou com penalidade de suprimento aqui não Não, eu não tô não Ok Então realmente vamos deixar as coisas acontecerem Velho do céu Isso aqui é uma invasão naval? Correça Invasão naval? Não, é uma batalha aqui nesse canto mesmo Tem essa batalha aqui acontecendo A gente tá vencendo a defesa deles Então aqui é um avanço nosso, né? Perdemos 200 Matamos 500 Ok É, é uma batalha aqui que vai durar um tempo, né? Agora isso aqui é ruim Porque isso aqui a gente tá perdendo território pra China Tomara que isso aqui pare de acontecer Porque se continuar acontecendo assim vai ser ruim Aqui como é que tá? Acontecemos também Tá, aqui tá tranquilo, né? De certa forma Tá ok O problema é que agora estamos com um orçamento praticamente negativo Bom, tem mais conscritos pra gente ativar? Fugos de Minas aí também Ativa do Maranhão Cara, eu deveria ativar todo mundo, né? Eu ia ser muito sincero Ativa todos os conscritos aí pra gente não ter problema Conscrito... é Conscrito temporário Persuade a galera aí Hum... Isso A gente corta 10% da taxa de imposto Por dois anos Tá bom Melhor passar isso e cortar um pouquinho do imposto Do que nunca passar, né? Uh, aqui a gente não venceu por pouco Silviano Lima Não tá conseguindo avançar aqui O Pierre é o cara que tá aqui, né? Em teoria, o Pierre, ele é um bom general Certo? Isso é o Pierre, certo? Velho do céu Tanto que o Pierre tá velho Pierre, você era pra ser um bom general, velho Quando você descarta... Ah, não Você está... Ah, isso aqui não sou nem eu Meu vassalo Camboja Boa, Camboja Uh, aqui não tem ninguém Isso aqui é ruim Isso aqui é ruim Demais Hum... Oh, no Aqui provavelmente a gente tá com penalidade agora no ataque, certo? É o que não, cara Ah, não Isso aqui são avanços nossos? Não tô entendendo É avanço de Dainan aqui, na real, né? É, o Dainan tá ocupado, certo? Eu acho que é isso Ah... Esse lugar aqui a gente tá avançando com o Pierre Tá, você foi embora pra casa Seria interessante que você viesse avançar aqui, ó Agora 60 dias pra você chegar, né, velho? 60 fucking dias pra você chegar ali 121k, meu Deus Fucking raio de motivo eu fiquei tão negativo assim O que que tá faltando? Comida, ok? A gente tinha produzido comida Seu exigência não estão tão caras Ópio tá complicadíssimo Acho que o único lugar que a gente importava ópio era daqui, né? Então, não se entende Falta um pouquinho de chumbo Deixa eu ver como é que tá a construção Aqui, se a gente tem chumbo pra fazer Na real, não temos chumbo pra fazer Deixa eu ver uma parada aqui, galera Vamos nas construções aqui Na parte rural Vamos dar uma olhada no chumbo Mas eu acho que a gente já tinha alterado isso, né? Cadê? O chumbo tá aqui Eu já tinha colocado com dinamite e com coisa, ok? Então, vamos simplesmente produzir um pouquinho mais de chumbo, galera Ah... Nos recursos Chumbo O que é isso? Chumbo, ok Faz... Um, dois, três na Bahia Um, dois, três aqui em Minas Tá ótimo Ah... Qual que é a outra coisa aqui na cara? Tinha outra coisa lá junto com chumbo? Aço Tá? Aço também é interessante Que a gente mantém abaixo Tem muita indústria que depende do aço Faz mais três aqui na Bahia E faz duas em Pernambuco Ok Isso aqui é maravilhoso, tá? Isso aqui é maravilhoso Isso aqui vai aumentar muito a nossa produção de várias coisas aqui Que a gente já vai fazer Tá bom, galera? Mas, por enquanto, eu vou fazer o quê? Eu vou encerrar esse episódio No próximo episódio a gente vai tentar Combater a China aqui Que nunca é fácil, né? Mais um prazer em vocês comigo Um abraço do ar E até mais Tchau, tchau